Salve galera, beleza? Lorde Brian de volta com o Red Dead Online. Estamos aqui no pântano e no meu acampamento. Meu acampamento é no pântano, porque eu gosto de ser picado por mosquito, eu gosto de suar, eu gosto de cobra, eu gosto de jacaré, eu gosto dessas criaturas pantanosas e eu gosto do Dandy. E aí Dandy, beleza? Galera, hoje é dia de lançamento de uma atualização para o Halloween já, então lançaram o passe de Halloween, já está disponível aqui em benefícios. Está aqui, passe de dia das bruxas, está aí. Ele vem com vários prêmios, ele custa 15 barras de ouro e são 20 níveis. A gente vai upando aí no passe, vai para o nível 1, nível 2, até chegar no nível 20 e cada nível vai liberando um ou mais prêmios, né? Vai desbloqueando aí, você consegue adquirir, comprar, além de algumas ofertas e prêmios que você ganha aqui. Também com esse passe. Também veio um novo modo de mini partida, né? São umas partidinhas que tem dentro do modo online que se chama Na Calada da Noite. Ela envolve aí mortos-vivos, zumbis. Parece ser divertido, a gente pode dar uma olhadinha nisso também. E também atualizou os novos animais. Tem animal novo aí, animal lendário novo e dessa vez é um animal que eu curti bastante, hein? Eu estava esperando muito por eles. É, vamos lá. Mapa de animais lendários. Abre aí, ô bigodão. Vocês podem ver aqui, ó, galera, que tem uma pantera bem aqui embaixo, perto ali da cidade de Rhodes. É no lugar onde eu costumo caçar pantera. É uma área que normalmente já tem pantera normal, panteras comuns. Só que agora também é o local de spawn aí de uma pantera lendária aí. Eu ainda não sei o nome dessa. Vamos tentar descobrir. Mas uma das panteras lendárias, pelo que eu estou percebendo ali, ela é pintada. Vocês veem que ela é toda pintada. Eu estou achando que aquela onça pintada que a gente está atrás desde que chegou a DLC naturalista, que inclusive era a imagem, a própria imagem da profissão vinha com essa onça pintada. E a gente nunca achou uma onça pintada no jogo. Eu estou achando que é ela aí, pelo desenho. Você vê que é uma pantera toda pintada que nem uma onça. Então eu acho que o local de spawn dela é ali, embaixo de Rhodes. E aqui no meio, galera, do pântano. É bom que é tudo na área onde eu gosto de ficar, ó. Essa é a minha área, a minha região. Então tem uma outra, que é, deve ser aquela pantera fantasma. É uma pantera branca. Vocês podem ver que ela está branca aí no desenho. E ela fica também numa área que eu costumo muito caçar pantera ali, que é perto ali daquela vilazinha abandonada, Pleasance. Então, tá aí, dois locais, bem perto da Harriet também. Então a gente vai esbarrar com elas fatalmente em algum momento. Estou muito legal, achei muito legal, estou bem empolgado. Vamos comer aqui, então, um ensopado, para comemorar. Vamos torcer para que os disconnects tenham acabado. Por enquanto, eu ainda não levei disconnect, né. Então vamos ver. Então, galera, quem quiser comprar o passe, o passe de Halloween, o passe Dia das Bruxas, a gente vem aqui no catálogo. No PC é tecla J, você vai abrir o catálogo. Aí você vem nessa primeira opção aqui, Wheeler, Ralston e Company, né. E a gente vai comprar o passe de Dia das Bruxas, olha aí. Que custa 15 barras de ouro. É mais ou menos o preço aí de uma profissão. Normalmente profissões custam aí 15, 20, até 25 barras de ouro. É, então tá aí, eu tenho 88, eu vou gastar. Vamos comprar então, hein. E tá aí. Tirei minha print pra fazer thumbnail. Vocês podem ver que tem uma máscara pra cavalo, que é bem legal. Tem umas roupas bacanas aí, umas coisas... O tema é sempre meio sombrio. Bem legal, bem legal. Benefícios do passe de Dia das Bruxas. Avance por todos os 20 níveis do passe de Dia das Bruxas para desbloquear os seguintes prêmios. Itens exclusivos e sazonais. Uma reforma completa. Uma reforma? Uma reforma completa com temática gótica para o bar de Moonshine. É legal, uma decoração. Uma decoração, né, que eles deviam botar. Pro bar de Moonshine, eu gostei disso. Variações místicas de armas, também legal. Novos prêmios e ofertas. Filtros para sua câmera avançada. Eu não uso muito isso. E muito mais, né. Esse muito mais deve ser blá, blá, blá. Tudo que você desbloquear durante a adesão ao passe de Dia das Bruxas até 16 de novembro, olha aí. Eles têm até 16 de novembro pra pegar tudo. Continuará desbloqueado após... Ah, então 16 de novembro termina o passe. Você só tem até lá pra upar todos os níveis. Mas continuará desbloqueado após o período de adesão e expirar. Beleza. Então tá aí, vamos comprar. E tá aí. Mais uma amostra aí de prováveis roupas, ó. Essa coisa que a gente bota no olho aí, bem sinistra. Parabéns, agora você possui o passe de Dia das Bruxas. Como portador do passe de Dia das Bruxas, você vai falar a mesma coisa, blá, 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 blá. Vambora, sai daqui. E tá aí, o passe é nosso. A gente tá no nível 1, hein, galera. Passe de Dia das Bruxas. Vamos em Benefícios. F1 para mais detalhes. Então tá aqui, galera. Isso aqui é legal. É aqui que a gente vê os prêmios que tem. Então, eu já consegui essa luva, ó. É... Faixa de mão. Não é uma luva, é uma faixa de mão. É... Já foi enviado para o meu guarda-roupa. Só de ter adquirido já no nível 1, você já pega isso. No nível 2, a gente vai pegar um tônico de resistência. No nível 3, cabelo de madeira. É um fundo para fotografia. É um estúdio fotográfico aí, temático. É... No nível 4, tem um emoji, é, emote. É... No nível 5, é, bandeira do acampamento. Olha aí. Nível 5... É, no nível 4 também, ou é nível... É, no nível 4, tem dois prêmios. A gente ganha 100 dólares, olha aí. 100 dólares é bacaninha. É, vamos passar aí. Você vê que é um passe de temporada bem pequenininho. São só 20 níveis. Não é, assim, grande coisa, tá? É... No nível 6, itens seletos do ofício de naturalista. 40% de desconto. No nível 7, mais uma fotografia aí, temática. No nível 8, é filtro de... Para câmera fotográfica. No nível 9, mais a... É... Qual é o nome disso? É emote. É... No nível 10. 5 tônicos de camuflagem, bem fraquinho, né? Você vê que é muita porcaria. Muita porcaria. No nível 10, aí, desbloqueia aí essa máscara aí. O bisão esfolado. Eu gostei dessa máscara. Muito legal. Eu quero ela. Então, no nível 10, a gente já pega essa daí. Vamos lá. Nível 11. Mais um estúdio aí de foto. No nível 12, a gente consegue aí uma skin de arma. Olha aí. Legalzinha. Gostei. Vou querer. Pro rifle rolling block. No nível 13, temos itens seletos do ofício naturalista. De novo, naturalista. É... No nível 14, mais um emote aí. No nível 15, mais uma bandeira para o acampamento. Nível 16, mais filtro. Nível 17, aquela venda no olho manchada de sangue. Pra você ficar aí no tema do Dia das Bruxas. No nível 18, mais fundo de fotografia. No nível 19, tem essa também, essa máscara para cavalo aí. Bem bacana. Eu gostei. Lembra aquelas caveiras mexicanas, né, galera? Bem bonito. Bem legal. É... E também desbloqueia. É... É um emote também, eu acho, né? Eu acho que é. Deu uma apunhalada. Acho que é um emote. É... A gente pega essa machete. Essa machete aqui tá da hora, hein? No nível 20. Um dos mais legais aí. Eu gostei muito dessa machete. E no nível 20 também, a gente desbloqueia a decoração. Do nosso bar de Moonshine. Olha aí. Bem legal. Eu gostei da decoração. Pra... Já vou tentar tá no nível 20 já no Dia das Bruxas. Pra gente dar uma festinha de Dia das Bruxas no bar, né? Pra ficar da hora. Vai ficar da hora. Vai ficar da hora fazer uma festinha de Dia das Bruxas no bar. E aqui em cima, galera, são os itens que a gente desbloqueia mesmo sem comprar um passe. Basta você tá jogando aí. Então tem aí filtro de foto. É arma pro rifle. Eu acho que é... Não. É munição sedativa. Tá aí. Aqui a gente ganha 50 dólares. Aqui a gente ganha munição pro rifle de elefante. E aqui a gente ganha uma máscara pra cavalo aí sombria, né? O Servo Fantasma. Ganha ela aí de graça. É, de graça não. Não precisa comprar um passe. Qualquer um que jogue o jogo. Quando chegar no nível 14, parece que pega ela. E o último prêmio. Armas seletas. 30% de desconto. Então vocês viram que assim, não é nada demais. Nada demais. Mas a gente já ganhou a luva aí. E vamos dar uma olhadinha aqui no Crips. Vamos agora. Gameplay. Hora da gameplay, hein? Vocês podem ver que o Crips... Tá com pouco produto. Pouco material. Mas já passou da metade aqui nos produtos. Tá indo bem. Tá indo bem. Não vou reclamar do Crips dessa vez. Que é um milagre. Milagre. Não vou reclamar dele. Acho que dessa vez ele trabalhou. Vamos pegar as encomendas aí. Spolios de saqueador. Lista de colecionáveis. Vamos ver o que mais. Rifle de munição regular. Peguei. Munição ligeira de rifle. E pronto. Tudo que tava faltando aqui eu peguei. Por enquanto não tomei desconect ainda, hein? Tô ficando otimista. A Rockstar tá me deixando sonhar, hein? Tá me deixando sonhar. Nem acredito nisso. Será que acabou o problema de desconect? Vamos ver, hein? Já dava pra eu ter caído, já. E, galera, essas panteras aí que eu quero ir atrás... Elas só dão spawn à noite. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos caçar. Vamos caçar. Porque a gente viu que o... Creeps daqui a pouco vai parar de trabalhar. Porque ele tá com pouco material. Ai! Nossa senhora! Que que é isso? Ainda bem que a gente caiu dentro da água, hein? Só faltava ter jacaré, que aí eu morria. Mas não tinha jacaré aqui. Deus só acha, hein? Porque era... Podia ter tranquilamente. Vambora. Vamos pegar esse rumo aqui. Pô, foi mal aí o... Pé de pano. Pé de pano sofreu agora, hein? Vamos tentar dar uma comidinha aí pro pé de pano. Vamos compensar ele, hein? Toma aí, pé de pano. Come isso aí. Vamos limpar ele. Pé de pano é o meu cavalo mais antigo, galera. É um queridão meu. Eu gosto muito. Meus favoritos, hein? Pé de pano, o... Cigano, que é o Gypsi Cobb. Que eu acho ele o mais bonito de todos. E eu também tô gostando muito aí do meu bretão aí, o Napoleão. Tô gostando muito dele. São os meus três queridões. Vamos em frente aí, hein? Hoje, esse vídeo está saindo aqui no canal do Lorde Brian. Mas essa série do online, galera, costuma sair do meu canal secundário. O canal do Conde Brian. Então, se você assistiu, gostou, curtiu, vai lá no canal do Conde Brian. O link tá aí na descrição do vídeo. É o meu canal também. Mesmo youtuber, mesmo jogo. Então, se você já gosta do modo história, você vai gostar também do modo online. Não tem porquê não. Então, dá uma chance. Vai lá. Eu tenho só 15 mil inscritos, eu acho, no canal do Conde Brian. E meus vídeos lá só tem mil visualizações, duas mil visualizações. Canal ainda bem pequenininho. Então, dá aquela força aí. E aí, ajuda aí o Lorde e o Conde. São a mesma pessoa. Conto com vocês lá, hein? Então, vamos ficar de olho atento aqui. Vamos ver se a gente acha servo para caçar. Peru não... Até vale, cara. Porque ele vai no cavalo num lugar que não atrapalha nada. Vamos mudar a munição aqui. Tirar a munição sedativa. É um Peru de duas estrelas. Duas estrelas não vale não, galera. Se for para levar Peru, tem que ser de três estrelas, pelo menos. Então, vamos em frente. Vamos. Texugo de uma estrela. Vamos em frente aí. Olhe atento. Eu vou cair aqui para a esquerda. Que aí a gente vai para uma região que costuma ter muito servo. Essa área aqui não é muito boa de servo. E para dentro do pântano a gente só vai achar jacaré e javali. Animais que a gente não consegue pegar a carcaça inteira. E... Ué. Hostilizei quem? Pelo amor de Deus. Vocês viram eu fazer alguma coisa agora, galera? Esse jogo brinca com a gente, né? Impressionante. Perdi honra. Porque eu hostilizei alguém. Eu só passei. Mas tudo bem. Tô nem aí. Faz muita diferença. Olha ali. O que é aquilo? Cariaçudo de uma estrela. Uma estrela não vale. Perus ali tem um monte. E a neblina vai atrapalhar, hein? Olha o peru de três estrelas ali. Ah não, ele tá correndo. Opa. Veado de três estrelas. Veado de três estrelas. Bem aqui na floresta. Eu acho mais fácil tentar pegar ele no laço. Mas com essa neblina, esse bando de árvore aí, acho que já era, hein? É ele? Caramba, cara. Olha essa neblina, cara. Não, não era ele, ó. Ali tem um. Tá difícil, hein? Cara, olha essa neblina, bicho. Opa, tem um monte. E eles fugiram. Vamos descer do cavalo. Olha ali um. Opa, é ele. Pronto, matamos um de três estrelas. O que a gente vai fazer? Vamos pegar ele. Com todo o respeito. Como todos sabem, eu adoro animais. Não curto muito caçar. Na verdade, eu não curto. Mas nesse jogo é muito importante. Então, a gente faz com todo o respeito. É só um jogo. E aí, galera. Vamos chamar a nossa carroça de caça. Vamos lá. Estábulos. Veículos. Seus veículos. Carroça de caça. E vamos guardar esse servo nela. Cabem. Se eu não me engano, são quatro ou cinco carcaças. Agora, agora eu não sei por que. Eu não estou lembrando. Eu acho que são quatro. Mas vem ela, hein? E está aí. Vamos entregar para o Crypts. Já, já, hein? Olha ali, ó. Um monte ali. Mas, mais uma vez, o problema da neblina. Oh, um de uma estrela. Aqui tem outro. Uma estrela também. Vamos ver quantos são? Eu acho que é tudo uma estrela, hein? Mas vamos nos certificar disso. Com a carroça de caça, galera, não vale a pena abater animal pequeno, peru, porque ele ocupa o mesmo espaço de um animal como um veado, por exemplo. Então, não vale a pena não façam isso. No cavalo, não tem problema, porque o cavalo, o lugar onde você leva animais como o peru, é diferente do local que você leva um animal como um veado. Então, dá para levar o peru e o veado no cavalo. Mas, na carroça, o peru vai ocupar uma carcaça, menos que você poder pegar. Aí, não vale a pena gastar com o peru, com raposa, com animais de tamanho pequeno aí, não vale a pena. Então, vamos entrar aqui na carroça de caça. Vocês viram que ali só tem veado de baixa qualidade. Opa! O que é aquilo ali? Cadê ele? Cara, não dá para ver, cara. Olha isso. Ali, ó. Duas estrelas, hein? Duas estrelas e já vai. Vamos para ele levantar a cabeça. Foi. Olha aí, o Crypto já parou de trabalhar, ó. Por isso. Vamos pegar ele. Antes já tem dois, hein? Faltam mais dois. O ideal era pegar um Cariaçu. E olha aí, galera. Estou feliz. Porque o Desconecte não aconteceu, hein? Já era para ter acontecido há muito tempo. Então, acho que foi consertado, hein? Vamos ficar de olho aí. Vamos ficar de olho aí, hein? Precisamos de mais. Tem mais. Eita, aqui não passa de jeito nenhum. Vamos lá, dá uma rézinha. Eles deviam ter feito umas carruagens. Ia ficar muito da hora. Umas carruagens bem sombrias, assim. Ia ficar muito da hora. Mas eu... Eles não fizeram. Uma pena. Skin de carruagem. Ia ficar muito show. Botar um lobisomem no jogo também. Só no Halloween. Andando por aí. Ia ser da hora pra caramba. E eles conseguem. Porque eles são sinistros. Eles conseguem tudo. Tudo que eles quiserem, eles conseguem. Olha aí que cenário já assombrio de Halloween. Que noite. Opa! Olha ali. Não, não, não. Eles vão fugir. Eles vão correr. Para, para, para. Parei. Rápido. Duas estrelas. Uma. Cadê? Só tem quantos? Opa! Tem um monte, cara. Uma. Isso aqui é uma raposa. Então o melhor é o de duas estrelas ali. Que é esse. Foi. Vamos lá, galera. Buscar. Vamos lá. Raposa ali. Pô, não quero alce... Vamos lá, pegar o veado. E a pantera lendária, galera. Num próximo episódio. Lembrando, no canal do Conde Brian. Se você se interessou, eu com certeza vou encontrar ela. Porque elas spawnam justamente na área onde eu vivo, né? Onde é o meu acampamento. Onde eu tenho o meu negócio de moonshine. É tudo ali na área. Onde eu tô sempre. Então... Essa hora, já dá pra achar ela, inclusive. Só que o vídeo vai ficar muito longo. Então a gente só vai concluir a nossa caçada aí. Vou matar só mais uma. Porque o vídeo já tá ficando longo pra caramba. Vamos lá. Opa! Parou, 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 parou. Ah, droga. Demorou a parar. E é um cariaçu, hein? Olha lá ele. Não consegui ver o número de estrelas. Droga. Poste na frente, não me deixe. Já era. Perdemos. Essa carroça faz muito barulho. Os animais são... Se assustam... A distância. E ela demora a parar. Vamos descer dela. Vamos descer dela. Olha ali, galera. Veado. Veado. Olha o cariaçu. Mas era de uma estrela. Então a gente não perdeu nada, na verdade. Ali é um cavalo. Morgan. Uma raposa. Tá fraco. Só tem animal aí. De qualidade ruim. Vamo que vamo, hein? Cadê? Duas estrelas. Errei. Caramba, que isso. Como é que eu erro essa, cara? Tudo bem. Escapou, nasceu de novo. Vambora. Isso aí se chama displicência. Sabe quando você... Garante já que... Ah, já era. Esse aí já matei. Aí você faz meio que... De qualquer jeito. É que nem perder pênalti isso aí. Perdi um pênalti agora. Olha aí. Veado de uma estrela só. O que é aquilo ali? Cariaçu, mas é de uma estrela. Um animais sem qualidade aí. Não vale a pena. Rende muito pouco. Não vale a pena. Olha ali. No meio da mata. Um grupinho. Duas estrelas. Três estrelas. Uuuuuh. Eles correram? Vamos atrás, hein? Esses aí valem a pena. Opa, ele tá ali. É o de três. Foi! Vamos pegar ele. Com todo o respeito também. E é isso, galera. Esse episódio eu vou encerrando por aqui. Porque ficou longo demais. Se você gostou do Red Dead Online. Essa série passa no canal do Conde Brian. É o meu canal secundário. É um canal que ainda está em crescimento. Tem apenas 15 mil inscritos. Eu conto aí com a ajuda de vocês. Se inscrevam lá. O vídeo é de qualidade. A série é boa. Vamos dar uma forcinha aí para o canal do Conde. Um grande abraço. Até a próxima. E valeu! E... E valeu! E valeu! A CIDADE NO BRASIL